Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha e eu sei que sempre vai virar A estrela brilha e eu sei que sempre vai virar Deus me disse assim, a caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Água refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mudão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou pra ver, latim entrou pro game Vai se ver por aí Pode acreditar, vou tirando o lazer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje nós vai blindar Quanto a vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, me olhe meus manos Aí gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe, me olhe meus manos Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo, transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa, mas a vitória é certa Pés no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre paliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mudão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou, favela, te entrou pro game Vai se ver por aí Pode acreditar, vou tirando o lazer O tempo pra gastar deixa a dose de uísque Que hoje não vai brilhar Quanta vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Aí gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Eu vim de longe Demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre teve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha, eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha, eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô minha vida Lembra quando me tirou Vai vendo É que o tempo passou O mundão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou pra beladinha, entrou pro game Vai se ver por aí Pode acreditar, vou tirar no lazer O tempo pra gastar deixa dose de uísque Que hoje não vai blindar Bota a vitória nas letras Sonhos e planos Sigo lutando Que Deus me olhe E olhe meus manos Eu vim de longe Demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô minha vida Lembra quando me tirou Não perca a fé